Durante esta tarde aconteceu no Campus 2 da Universidade Fevalho o primeiro encontro da Oficina de Produção de Alimentos. A iniciativa começou hoje e tem duração de dois semestres. Confira agora. Um projeto pensado para suprir as necessidades dos empreendedores de pequena escala e tornar o negócio deles mais rentável. Esse é o objetivo da Oficina de Produção de Alimentos. Só que esses produtores têm muita dificuldade em função da própria legislação, da própria normatização para a fabricação desses produtos. Então esse projeto vem ao encontro dessa necessidade e dessa demanda que nós tivemos, que é de atender esses produtores de alimentos, tanto no meio urbano quanto no meio rural. O objetivo então é capacitar os empreendedores, que são os sócios desses empreendimentos. Não precisa necessariamente ser um empreendimento com sócios, pode ser um empreendedor individual. Então o objetivo é capacitá-los tanto na questão de competências empreendedoras, quanto ferramentas de gestão e de técnicas de boa produção, boas técnicas de fabricação, de produção dos alimentos. No primeiro encontro foi feito o diagnóstico das empresas de cada um. Eles apresentaram suas principais dificuldades e a partir disso vão ser pensadas as estratégias. Após essa etapa, os empreendedores tiveram que pensar na parte de custos e preços dos seus produtos. É importante para os empreendedores, para eles saberem exatamente o que contempla, não é só a matéria-prima envolvida, mas toda a questão da mão de obra, os gastos gerais de fabricação, custo fixo, custo variável, que eles não têm uma noção muito extensa sobre isso. Então a proposta dessa oficina de hoje é trazer isso, conscientizá-lo dessas outras prerrogativas que tem na formação de um preço. As próximas oficinas vão focar na área dos alimentos, desde a produção até a comercialização deles. A partir do diagnóstico que está sendo feito hoje, nos encontros que já foram realizados, a gente vai ver quais são as demandas específicas de cada empreendimento. Algumas das oficinas que vão acontecer são relacionadas à higiene, boas práticas de manipulação. Outras são relacionadas à questão da determinação do prazo de validade do alimento, como selecionar uma matéria-prima de melhor qualidade, sem usar muito aditivo químico, enfim. A área técnica é importante, uma vez que o empreendimento, para conseguir se colocar no mercado, tem que oferecer um alimento seguro para a população, que tenha qualidade, que tenha um aspecto bonito. Então dentro da área técnica vão ser trabalhadas todas essas características. A oficina vai trazer atividades individuais, além de dinâmicas, e também a visita até a empresa de cada um. Tudo isso para poder ajudar da melhor forma os empreendedores. A oficina está sendo importante para compartilhar informações, não só das técnicas de produção, como calcular o custo, o preço, fazer a gestão financeira. Muitas vezes as pessoas, é o caso da gente ter uma ideia que a gente gosta bastante, e a gente quer aprender bastante sobre aquela ideia técnica, como fazer, e às vezes esquece o lado da gestão financeira, por exemplo, ou a pesquisa para ter um trabalho mais consistente na parte da gestão. Eu resolvi participar dessa oficina porque eu acho bastante interessante para adquirir conhecimentos, para a gente que é leigo em certos assuntos, eu acho interessante isso.